Fala galera, beleza? Mais um vídeo que nem sendo no canal. Galera, hoje eu vou fazer um tutorial aqui como que faz estreia no canal, beleza? Primeiro, realmente o primeiro passo que vocês vão fazer é o que? Vocês vão postar um vídeo no canal primeiro, deixar como privado, tá? Vocês deixam como privado em local. Deixa eu só pegar aqui um vídeo aqui. Vou mostrar pra vocês. Ah, enquanto isso, vai deixando o like e compartilhando, beleza? Só fazer os ajustes aqui. Ó, esse aqui é um vídeo que eu fiz. Ó, vou deixar como privado. Vou colocar assim. Assim, ela quer ver? Deixa eu só colocar aqui. Ó. Aqui eu vou deixar o meu como privado. Entendeu? Eu vou deixar o meu como privado. Ó, tá em privado. Agora eu vou postar. Ó. Agora vocês vão, ó, espera um pouco carregar. Tá carregando. Enquanto carregar aqui, eu já volto com vocês. Bom, galera. Deixei o vídeo como privado. Agora a gente vai lá no Google Chrome, tá? Eu vou lá no Google Chrome e já já eu já volto. Bom, galera. Voltei aqui. Eu tô aqui no aplicativo Google Chrome. Aqui, ó. Vocês vão precisar desse aplicativo aqui que é o Google Chrome. Vocês vão entrar nele. Tá? Ó, o de vocês... Peraí, deixa eu só... Coisa aqui. Já já eu volto. Bom, galera. Eu voltei aqui. Como vocês podem ver, tô aqui no iniciante que é o do Google Chrome. Aqui, ó. De vocês aparecem aqui, ó. YouTube. Vocês vão clicar em YouTube. Tá? Depois... Vocês vão ir aqui em cima, ó. Nessa setinha que eu tô clicando aqui. Vocês vão clicar aqui, ó. Nesse negócio aqui embaixo, ó. Versão Paris Dark. Vocês vão clicar nele. Vou esperar aqui carregar e já já eu volto. Bom, galera. Carregou aqui. Ó, eu vou entrar aqui no meu canal aqui. Deixa eu só pesquisar aqui, ó. Ó, o meu aqui, ó. É Felipe Gamer. Deixa eu só pesquisar aqui. Ó, ou vocês podem pesquisar, hein. Tá? Igual que eu mesmo vou pesquisar. Igual que o meu é... Felipe. Vou pesquisar aqui e já já eu volto com vocês. Bom, galera. Pesquisei. Agora, o que que acontece? Agora, vocês vão clicar aqui, ó. Aí, vocês vão clicar aqui em canal de vocês. Aqui, eu vou clicar aqui no meu. Esperar um pouco carregar. Tá aqui, ó. Aí, galera. O que que acontece? Aqui, ó. Vocês podem... Eu vou personalizar o meu porque tá precisando. Aqui, ó. Vai estar aqui a personalização do canal. Personalização do canal de vocês. Detalhe. Postem o vídeo primeiro, deixem como privado. Depois, vocês correm pra cá. Pro Google Chrome. Tá? Vai. Espera um pouco carregar. Ó, o meu já carregou. Vocês podem ver que o meu já carregou aqui. E agora, tem uma opção aqui pra vocês. Beleza? Tem uma opção aqui pra vocês, ó. Vocês vão aqui, ó. É gerenciador de vídeos. Vocês vão clicar nele. Despegue um pouco. Demora a carregar. É assim mesmo. Vocês vão clicar em enriquecedor de vídeos, tá? Galera, eu vou esperar carregar um pouco. Assim que carregar, eu já volto. Bom, rapaziada. Eu voltei aqui. E, manos, olha só. Tá aqui já, ó. Tá aqui carregando aqui já. Ó, já tá aqui já, ó. Vocês vão fazer o que primeiro? Vocês vão clicar aqui, ó. No vídeo. Beleza? Nisso que vocês clicarem no vídeo, vai aparecer uma coisinha pra vocês. Vou mostrar pra vocês que é agora. Ó, nem deixei link nada na descrição. Porque é um vídeo que eu tô fazendo tutorial. Olha aqui, galera. Acabei de deixar o vídeo privado. Aqui, ó. Já vai aparecer aqui, ó. Publicar, definir. Aqui, ó. Tá aqui embaixo, ó. Definir estreia. Vou definir estreia, né? E agora vocês vão programar. Sabe? Vocês vão programar qual horário que vocês quiserem. Entendeu? Ó, o meu aqui, ó. Vai ser esse aqui, ó. Dia 21. Que é hoje. O horário... Vou colocar aqui pra 9 e meia. Não, vou colocar aqui pra 1 e meia da manhã. Vou colocar aqui pra meia-noite e 45. Errei o nome. Foi mal. Desculpa. Aqui, ó. Tá aqui. Deixa eu só colocar aqui. Volta aqui de novo. Galera do céu. Tá esquecendo. Ó, quando der algum probleminho, vocês vão clicar de novo, tá? Porque o meu sempre deu assim. Tá? Bom, galera, eu voltei aqui. Vocês vão clicar em privado, tá? E vai aparecer aqui logo aqui na frente, aqui, ó. Definir estreia. Vocês vão definir estreia. Vocês podem escolher o horário que vocês quiserem. Igual o meu aqui, ó. O meu vai ser no dia 21. Ó, eu vou colocar um horário aqui bem top. Aí que, galera, aí vocês colocam aqui embaixo, aqui, ó. Definir estreia. Aí, vocês vão vir aqui, ó. O que vocês vão fazer depois? Vocês vão clicar aqui, tá? Vocês vão clicar aqui. E depois que vocês tiverem fazer isso aqui tudo, colocar do horário que vocês querem. Vocês vão clicar aqui, ó. Concluir. Tá? Depois, vocês vão vir aqui, ó. Salvar. Tá? Vocês vão vir aqui em salvar. Ó, o vídeo tá salvando, ó. Pronto, o vídeo tá salvo. Depois, vocês vão entrar lá no YouTube, beleza? Agora, eu vou entrar no YouTube e já, já eu volto. Bom, galera, eu voltei aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha quem tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Definida estreia. Tá? Definido mais uma estreia no canal. Que é um tutorial que eu tô ensinando a vocês. Tá? Olha só. Tá aí, ó. Definida estreia. Ah, lembra. Na estreia, vocês vão colocar o horário que vocês querem e o dia, tá? Igual eu escolhi aqui o meu, ó. O meu é esse dia aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Aí, vocês vão esperar. Aí, vocês definem o lembrete, tá? Vocês podem compartilhar à vontade, tá? Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Compartilha o vídeo com amigos de vocês. Compartilha esse vídeo. E deixa muito like. Bastante. E também vamos bater uma meta de inscritos. Já estamos com 801, 581 inscritos. Muito obrigado a todos vocês aí. Eu sei que vocês conseguem. Vocês são foda. Eu confio muito em vocês. Beleza? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.